Super Metroid é um game desenvolvido e publicado pela Nintendo em 1994. Sendo uma sequência direta do Metroid 2 Returns of Samus de Game Boy. Os jogadores que assumem novamente o controle da caçadora de recompensas, Samus Aran, que viaja o planeta Zebes para recuperar uma pequena criatura, Metroid, roubada por Ridley, líder dos piratas espaciais. Super Metroid apresentou novos conceitos para a série, como a tela de inventário, um mapa e a capacidade de atirar em todas as direções. Game Boy desenvolveu o jogo ao longo de dois anos, juntamente com Yoshio Tsakamoto e Makoto Kano. A ideia dos desenvolvedores era criar um verdadeiro jogo foco na exploração. Super Metroid foi aclamado pela crítica, sendo elogiado praticamente em todos os aspectos, como sua atmosfera, jogabilidade, música e gráficos, sendo considerado como um dos maiores jogos de todos os tempos. Embora não tenha vendido muito bem no Japão, se saiu melhor na América do Norte. Super Metroid já havia vendido 1.420.000 cópias em todo o mundo. Super Metroid, ao lado de Castlevania Symphony of the Night, é acreditado por estabelecer um sub-gênero com o termo de Metroidvania. Apesar de eu não concordar muito com esse termo, inspirado assim em outros jogos desse gênero, que também se tornou muito popular entre os jogadores. Muitas opiniões circularam, não só no Brasil adentro, mas como no mundo todo, sobre este ser um dos melhores ou simplesmente o melhor jogo para o Super Nintendo já feito. Também, obra-prima da Nintendo, Super Metroid, tem tudo e um pouco mais do que um jogo perfeito, precisa para agradar os jogadores exigentes. Segundo críticas de revistas da época do seu lançamento, quanto das atuais, também citados como Metroid 3 na tela de título do jogo, já com um clima super tenso de abertura, logo vemos nosso simpático Metroid dando seus gritinhos sombrinhos. Basta apertar Start e escolher um das três saves disponíveis para começar o jogo. Após a detalhada introdução histórica, Samu segue para explorar um pequeno planeta em busca do dito cujo. Passando por algumas salas, ela encontra o Metroid sozinho. E quando tenta salvá-lo, embora aparece mais nada, mais nada menos que seu arco-inimigo, Ridley, uma batalha entre eles é travada. Então, Ridley foge com o Metroid e suas garras, e com isso, a base dos cientistas começa a explodir, e a garota de armadura tem apenas um minuto para fugir imediatamente dali. Assim que termina a introdução, se inicia o jogo para valer em busca de itens que serão de suma importância na hora de enfrentar a enorme variedade de inimigos que o jogo possui na procura do Metroid e o tão famoso planeta Zebes. A ideia do jogo é magnífica, você vai aos poucos pegando os upgrades como mísseis, supermísseis, powerbombs, e os itens essenciais assim como o Energy Tank, não é do Mega Man. Cada item do jogo é importante para poder alcançar um novo local ou um poder para derrotar algum chefe. Esses que são assustadores e enormes, muito bem programados. Entre todos os pontos do mapa, novidades é o que não falta. Samus aterriza com sua nave em crateria, local obscuro e vazio, mas que logo fica mais obscuro e cheio de inimigos. Assim que se pega o primeiro upgrade do jogo, desde então, dependendo dos itens obtidos na jornada, você poderá ir para outras localidades do mapa, como Brinstar, Miridia, North Fair, a Kraken Ship e, finalmente, Torian. O jogo é melhor para aqueles que curtem explorar o mapa em busca de coletar todos os itens, e alguns deles escondidos de maneira em locais inimagináveis, e em muitos casos será preciso retornar a algum local já explorado com outro upgrade para poder pegar mais itens, antes inegociáveis. Por isso, desperte seu nível de exploração dentro de você. Já falei do mapa, dos chefes e dos itens? Agora vamos falar do ponto mais importante, lembre-se, é só da minha opinião. Enfim, a música do jogo está presente em todos os momentos e em sua composição exata para cada ambiente. Em crateria, como já citei antes, tem um clima tenso. Já em Brinstar, tem uma música bem animada e, em sua área vegetativa, uma música meio que lenta e depressiva em suas áreas mais avançadas. E são melodias que estão sempre combinadas perfeitamente com os cenários. Em North Air, tem um clima tenso. Logo na entrada, tem uma música bem empolgante, uma parte avançada do mapa. Já em Meridia, tem uma música lenta e deliciosa de se ouvir. Logo no começo do mapa e na parte mais avançada, tem outra música lenta e tensa, que é uma das melhores de todo o jogo. Sim, a trilha sonora desse jogo é perfeita para todos os locais e situações, tanto que o simples som de adquirir um item, além de ser tão bom quanto a introdução, quando se escolhe um chefe na série clássica do Mega Man, já que dá aquela sensação deliciosa de missão cumprida quando é ouvido. Outra coisa legal é o tempo. Existem finais diferentes no jogo e o melhor deles é quando se termina em menos de 3 horas. O relógio no final deve cravar no máximo em 2 horas e 59 minutos, para que possa ver o melhor final. Diziam na época que para ver o final verdadeiro, era necessário, além de terminar em menos de 3 horas, pegar todos os itens, ou seja, coletar 100%. Pelo que eu me lembre, só o tempo já é o suficiente. Voltando aos itens, além dos já citados, Samus também ganha upgrades gerais, como botas especiais, armaduras protetoras de temperatura ou agilidade dentro da água, tiros dos mais variados, até tanques de energia reserva, como eu disse anteriormente, Tanto que os tiros, quanto as botas e outros são cruciais para poder avançar para os pontos mais seguintes do mapa e descobrir outros itens completamente. Esse assunto dá para dizer que os itens são totalmente responsáveis pelo perfeito uso do controle de Super Nintendo, já que cada um de todos os 8 botões do Gamepad tem uma função diferente, e juntamente com os comandos combinados entre os botões e direcionais, fazem este um dos jogos com uma das melhores jogabilidades existentes, sem exagero. Samus é livre para pular em todas as formas acrobáticas possíveis, assim como atirar em todos os 8 lados diagonais, são muito úteis nesse jogo, todos os itens dão habilidades novas, além de algumas que já existem, são comandos secretos e muito divertidos, tudo isso para surpreender o jogador do início ao fim. Finalizando sobre a jogabilidade, ela é tão preciosa que você pode esquivar tranquilamente dos inimigos, e jamais vai poder dizer que tomou algum dano por erro de programação do jogo. A dificuldade do jogo é boa, não é super difícil e nem super fácil, alguns chefes dão um certo trabalho, mas geralmente é só se adaptar aos seus ataques, quem for jogar pela primeira vez, terá problemas, e é para não se manter travado por não saber aonde ir, já os gráficos são tudo de bom, creio que Maridia e Nosfer sejam clínicas do jogo pelos gráficos, já que os ambientes de água e de fogo foram muito bem utilizados, nem por isso o clima sombrio de crateria e cracking ship ficaram para trás. Para finalizar a análise falando sobre essa diversão, sobre o tema acho que a parte em que falo da jogabilidade dos itens já explica muito o suficiente, não só para mim, mas para a grande parte do mundo, que como dito no início, simplesmente eu amo esse jogo e outros jogos maravilhosos para esse fantástico console que fica um pouco difícil de dizer, mas não é impossível, então vai lá. Super Metroid é um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos, se você é um retro game e ainda não jogou, deveria fazer agora. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal e valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui! Tchau, tchau!